Agradeço imensamente à Igreja Central de Cascavel por poder estar aqui com os irmãos e pela oportunidade de poder dar a palavra de Deus. Eu, quando conheci há três anos atrás o pastor Edinaldo, logo que ouvi de primeira vez, falei, esse pastor é bom. Irmãos, as mulheres dizem que elas têm a intuição feminina. Algo parecido. Quando olhei o pastor Edinaldo, falei, esse pastor deve ser bom. E, com a viagem que nós tivemos, o pastor foi falando e realmente vi que a igreja era uma igreja muito boa. E, depois de um tempo, o pastor falou assim, ó Samuel, vou convidar você um dia para ir para a minha igreja. Aí eu pensei, poxa, esse tipo de frase é frase feita, sabe? Quando você está lá conversando, quando acaba o assunto, a pessoa fala, né? Eu vou te convidar um dia para a minha igreja. Eu falei, ah, tá bom, o pastor, que ótimo. Isso aí, sensacional. Mas não é que, depois de alguns anos, isso realmente aconteceu. E sou muito feliz por poder estar aqui com os irmãos e, principalmente, pela vida de cada um de vocês. A palavra de hoje, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está em 1ª Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 8. 1ª Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 8. Vou estar compartilhando com os irmãos. Eu vou ler um versículo, consegue que os irmãos lêem esse outro em seguida e, assim, vamos alternadamente lendo esse texto de hoje. Acabe fez saber a Isabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a ver Seba, que pertence a ajudar. E ali deixou seu moço. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Outra segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Amém. O título da palavra de hoje, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é Do Monte Carmelo ao Monte Oreb. Nós sabemos muito bem que, antes desse fato que está acontecendo no texto de hoje, que aconteceu no texto de hoje, o Elias passou por um momento de grande vitória. Vitória essa que não dá para a gente contestar. A vitória contra os profetas de Baal, contra os profetas poste ídolos, dia zero. E essa vitória contra os profetas de Baal, foi uma vitória sensacional, irmãos. Você olha no texto, no capítulo anterior, no capítulo 18, mostra uma vitória imensamente poderosa, para mostrar para todas as pessoas o quanto Deus, esse Deus que Elias estava servindo, era poderoso e inagulável. E assim, a expectativa de Elias, ao deparar com uma vitória tamanha que ele experimentou, e todo aquele povo que havia visto toda aquela situação, era de que, agora as coisas vão mudar. Agora as coisas vão transformar. Agora as coisas vão ser diferentes de como era antes. Por quê? Todo o povo viu. Todas as pessoas viram, e todas aquelas que não viram, vão vir, escutar as notícias, desse feito maravilhoso de Deus. E assim veremos, este lugar mudar e ser transformado, de uma maneira maravilhosa. Mas o fato é que, nada foi realizado, conforme a expectativa de Elias. Pelo contrário, nós vemos no texto de hoje, no capítulo 19, que ao Acabe, o Acabe, rei Acabe, conta tudo o que havia acontecido a sua mulher, Jezabel. Conta a ele tudo o quanto Elias havia feito, o dia do texto. Veja. E que ele havia matado todos os profetas à espada. Imaginamos que, ao receber essa notícia, Jezabel fosse dizer, vamos mudar, porque esse homem está servindo ao Deus verdadeiro. Esse homem é o homem que nós devemos colocar como profeta, para nos orientar, para nos guiar. Mas o fato é que, isso não se deu. Pelo contrário, vemos a Jezabel, declarando no versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses como dizem a provém. Se amanhã, a essa hora, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles, profetas, que seguiam, que elas seguiam. Imagina, irmãos, nossa vida também, nós vivenciamos vitórias em Cristo Jesus. Quantas vitórias nós já tivemos em nossa vida? Vitórias que você diz, poxa, essa vitória foi Deus que me deu. Essa vitória que Deus está me dando. Como meu Deus é maravilhoso, como meu Deus é perfeito, como meu Deus é grandioso, você diz. Mas, há momentos onde a expectativa está muito distante da realidade. Foi o que aconteceu com Elias. Ele imaginava que a Jezabel fosse mudar a sua vida. Fosse agora prostrar-se diante desse Deus maravilhoso, desse Deus grandioso, que havia feito uma obra maravilhosa, diante de todas as pessoas que estavam vendo aquela luta de Elias contra os profetas. Mas, diferente disso, ela disse, eu vou matar você. Eu vou acabar com a sua vida. Você vai ver. Se você estiver vivo amanhã aqui, eu não me chamo mais Jezabel. Imagina, irmãos. Era um cenário que ele nunca viria ter imaginado. É um cenário que ele talvez nem cogitou que fosse acontecer. Porque a verdade estava tão clara para os seus olhos, tão clara para todos os povos, que não é impossível essa pessoa não crer em Deus. Não é verdade, irmãos. Acontece em nossa vida uma vitória tão maravilhosa que você diz, é impossível eu dizer que Deus não existe. É impossível as pessoas olharem para a minha vida e não dizer que Deus não existe. Mas o texto de hoje mostra que isso acontece. E acontece a Elias. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que a expectativa e a realidade podem ser muito diferentes daquilo que você pensou e imaginou. A gente pensa, geralmente, quando estou servindo a Deus, quando estou servindo a obra do Senhor, tudo tem que ser uma bonança. A gente experimenta vitórias em nossa vida e diz assim, agora Deus está guiando a minha vida, estou muito feliz e tudo vai dar certo. Mas você olha para a tua realidade, muitas vezes não é aquilo que você esperava. Você olha para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu negócio, para a tua igreja e diz, não é o que estou esperando. Mas veja o texto de hoje. O texto de hoje nos mostra o quanto Deus é maravilhoso. Por quê? Homens como Elias, irmãos, homens como Elias, que provou de uma alegria, de um milagre tamanho, ele também se frustra. Ele também cai. Por quê? Veja no versículo 3. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Amados irmãos, vocês estão entendendo essa situação? No capítulo anterior, no versículo 19, do capítulo 18, diz assim, Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Maal, e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Isabel. Eu vou enfrentar todos eles. E vocês estão entendendo essa situação? Ele está chamando para o pau, para a briga, 900 pessoas. 900 pessoas. O que você diria desse homem, quando você dissesse sobre ele? Que lutou contra 900, sozinho contra 900? Mas esse homem, que havia enfrentado 900 profetas de ídolos, agora está temendo a sua morte. Por causa de uma ameaça da esposa de rei Acabe. Diz assim, temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou-se o almoço. Irmãos, tem momento na nossa vida, tem momentos em nossa vida espiritual, mesmo sabendo da existência de Deus, ficamos temerosos, ficamos com medo, ficamos distante das coisas espirituais, querendo fugir de Deus. Porque a frustração está tomando conta do meu coração. Pela expectativa, pela realidade que você vê, você se frustra. A frustração toma conta do teu coração. é o que muitas vezes acontece conosco. Talvez haja líderes aqui de pequeno grupo. Aqui, a igreja central de Cascavela tem pequenos grupos. Esses líderes de pequenos grupos, eles fazem um sacrifício danado, não, irmãos? Para poder preparar o conteúdo, para compartilhar, não somente isso, para poder se reunir, dedicando o seu tempo. E você diz, poxa, preparei tão bem. Mas por que as pessoas não estão recebendo a palavra? Como estou imaginando? Principalmente quando a igreja pratica o discipulado. A igreja Água Viva faz o discipulado, irmãos. E o processo de discipulado é muito árduo, muito difícil. O processo de discipulado leva em torno de dois a três anos para você formar uma pessoa. Imagina, irmãos. Você, para formar alguém que possa vir a ser a líder dentro de uma igreja, você trabalha por dois, três anos. É uma realidade muito distante daquela que nós estamos vivendo, porque estamos vivendo, nos dias de hoje, um imediatismo muito sério. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser instantâneo. Trabalhamos dois, três anos arduamente, irmãos. Os pastores que fazem o discipulado devem saber o quanto é difícil. E tem horas que eu vejo alguns irmãos, eu vejo quantas pessoas estão mudando, eu fico feliz. Aí fica animado, poxa, esse irmão está mudando. Nossa, esse irmão está sendo transformado. E vejo, pelo contrário, outros irmãos que parecem que estão se perdendo no caminho. Se perdem no caminho depois de formados, ao invés de se dedicarem mais à igreja, ficam cada vez mais distantes do Senhor. Então, imagina a frustração de uma pessoa que dedicou dois anos, irmão, dois anos, dois anos, dois a três anos à vida daquela pessoa. A gente encontra uma vez por semana e temos o estudo durante duas horas em média, duas a três horas em média. Imagina, irmãos. É muito tempo dedicado. a frustração que toma conta do coração é imenso. Aí você diz, eu digo, Senhor, eu sou muito triste, Senhor, eu sou frustrado porque aquele irmão que eu pensei que fosse tão bom, que seria um líder exemplar, um líder excelente, ele está se perdendo. É nesse momento que você chega ao teu coração, poxa, dá vontade de parar, dá vontade de não ser mais pastor. A frustração toma conta de uma forma tamanha, irmãos. Mas o Senhor diz ao meu coração, Samuel, você é pastor, rapaz. Aí eu digo, sim, Senhor. Você é pastor, sim. Senhor, então me dá o cajado que eu vou dar umas pauladas nessas ovelhas. É a vontade que a gente tem. Nós não devemos deixar com que a frustração tome conta do nosso coração. Pois o resultado do ministério está nas mãos de Deus, amados irmãos. O resultado do ministério que vocês fazem aqui. Veja, eu vi quantos ministérios legais aqui, irmãos. Eu pensava que só o pastor colocou tinha ideias boas, mas eu vejo que a igreja central, o pastor original tem ideias muito boas também, sensacionais. Eu vejo que o pastor original também é vanguardista, está à frente, o pensamento está à frente, claro que, guiado pelo Senhor. Imagina quantos ministérios vocês têm aqui e quando aquilo não dá certo, a frustração que toma conta do nosso coração, mas você tem que saber, amado irmão, que o ministério que você serve, o ministério que você faz está nas mãos de Deus. Eu estava servindo na época do seminário uma igreja lá na Coreia, eu estava servindo um grupo de jovens, um grupo de jovens de uma igreja que na época tinha entre sete mil membros, e o grupo de jovens que eu servia era um grupo muito grande. E no seminário você vai aprendendo, você ainda está aprendendo, mas o seminarista tem aquele fervor, não é irmãos? Fervor, poxa, como é bom ouvir a palavra de Deus, como é bom meditar a palavra de Deus, como é bom aprender essas palavras, que sensacional, que professor bom. E num desses convites, um desses momentos devocionais que nós tivemos no seminário lá na Coreia, veio um pastor, um pastor de uma igreja também muito conhecida lá, ele deu uma mensagem, irmãos, ele deu uma mensagem, foi dando a mensagem, foi dando a mensagem, e os irmãos seminaristas, sabem como o seminarista é duro, o seminarista é crítico, o seminarista não vem assim, não vem como os irmãos, poxa, de coração aberto, deixa, o senhor fala, eis-me aqui, não é, o seminarista senta lá, o que você vai falar, deixa eu ver o que você vai dizer, mas esse pastor foi falando de uma forma que foi tocando o coração do seminarista, irmão, aquele coração duro, fervoroso, crítico, mas duro, não é, e a mensagem foi tocando cada um dos irmãos, em um lugar que tinha, irmãos, 1.300 pessoas reunidas no seminário, 1.300 seminaristas, começou a ouvir-se o choro das pessoas, a ouvir a mensagem, como quando Jonathan Edwards pregava, diz, os textos sobre a vida de Jonathan Edwards, que Jonathan Edwards, ele era um homem que apenas lia o texto, ele levava a mensagem e lia, e as pessoas choravam à sua volta, ao ouvir aquela mensagem, hoje em dia a gente precisa, para chamar a atenção, a gente precisava se mover, imagina o pastor Jonathan Edwards, simplesmente ia à frente e lia o texto, que ele havia preparado, e viu-se naquele dia, que muitos seminários começaram a chorar, choravam, choravam, até eu fiquei tocado, poxa senhor, como estou feliz, poxa como é bom, e maravilhosa a obra de Deus, e foi nesse momento que veio depois da mensagem, que veio a ideia à minha mente, Samuel, você também consegue fazer o mesmo? imagina, o seminarista fervoroso, falou, acho que eu vou fazer isso também, vou lá na igreja onde estou servindo com meus jovens, eu vou fazer essa galera chorar, imagina irmãos, amador, amador, estava lá, comecei, então, essa semana vai ser a semana das lágrimas no meu departamento, e preparei o sermão, irmãos, com todo o carinho, consultando comentários, lendo todos os livros, colhi tudo que eu podia colher, preparei com todo o coração, aí eu falei, agora, falta a oração, eu comecei a orar, Senhor, essa é a palavra das lágrimas do meu povo, orei bastante, e fui para o encontro de jovens, preparado, andei até mais devagarinho, para não balançar as ideias, só deixa, deixa a ideia ficar aqui, não pode balançar muito, e comecei a dar a mensagem, dar a mensagem, irmãos, quando você está na frente, você percebe pelas reações, se as pessoas estão recebendo ou não a mensagem, mesmo que você seja um seminarista amador, você percebe, e quando eu estava dando a mensagem, ao invés do olhar dos meus irmãos jovens da igreja, ficarem, poxa, que bom, amém, pastor, que mensagem sensacional, o rosto, os semblantes desses jovens eram indiferentes, eles estavam assim, como alguns dos que estão agora assim, indiferente, irmãos, eu comecei a suar nas costas, falei, o que é isso senhor, o que está acontecendo aqui, a palavra está maravilhosa, e como é que eles não estão aceitando essa palavra, como é que essa palavra não está transformando a vida deles, depois passado o momento de desespero, eu falei, eu falei, acabou, estraguei tudo hoje aqui, Deus não me ajudou, eu falei, Deus não me ajudou, no instante que estava já desesperado, entra um rapaz, lá no fundo, ele senta, e olha para o púlpito, começa a ouvir a palavra, e o rapaz começou a chorar, irmãos, ele começou a chorar, irmãos, não é qualquer choro, não, não é aquele choro disfarçado, não, irmãos, um choro, assim, ele chorou copiosamente, assim, chorou, Senhor, falei, ah, Deus, como Tu é fiel, o Senhor é fiel, eu sabia, falei assim, eu sabia, amém, é um só, Deus, mas é apenas o começo, e ao terminar o culto, eu consegui fazer um chorar, um irão chorar, mas falei, para o primeiro dia, para o primeiro dia, está ótimo, agora na próxima, eu vou caprichar mais, eles vão ver, aí eu chamei o presente do João, falei, vai lá, ó, vem aqui, o rapaz ali chorou demais, ele precisa de um cuidado, consola ele, a mensagem foi forte, vai lá consolar ele, aí o presidente, pastor, está bom, foi lá, se o nariz está bom, vou lá, começou a falar, começou a conversar com ele, eu fiquei, só observando, rabo de olho, olhando, está tudo certo, a palavra tocou, e logo, o presidente volta, e fala comigo, pastor, ele está querendo um aconselhamento contigo, falei, por quê? o que aconteceu com ele? Pastor, ele está chorando, porque ele acabou, havia acabado de terminar o namoro dele com a namorada, irmãos, falei, o que é isso? Deus, uma frustração, mas fiquei furioso, irmãos, eu falei, poxa, as coisas não dependem de mim, claro, eu tenho que preparar bem, claro, eu tenho que buscar a Deus, mas o mover do Espírito Santo, é Deus que faz, não sou eu que faço, a mesma mensagem, está sendo dada para Elias, Elias, não é você que faz, é eu que faço, não precisa temer a Jezabel, não precisa temer as pessoas, que querem te ameaçar, confia em mim, da mesma maneira, como você confiou, diante do Monte Carmelo, diante daqueles ídolos, idólatros que estavam ali, é isso que Deus quer na tua vida, amados irmãos, Ele quer que você, confie em Deus, e coloque as suas frustrações, diante da cruz, porque Deus fará milagres na tua vida, eu tenho uma filha, eu vi a notícia, através dos irmãos, que servem o departamento infantil, que o índice de mortes de crianças aqui na região é alto, eu também tenho uma filha, ela tem agora, vai fazer cinco anos agora, ela é uma filha para mim, ela é maravilhosa, linda demais, mas ela sofre de uma doença um pouco rara, nos dias de hoje, e ela sofre com uma queda de imunidade drástica, ela sofre de neutropenia, e o nível de neutrófilos, ela chega a ser mais baixo de uma pessoa que faz quimioterapia, dez vezes mais baixo que uma pessoa que faz quimioterapia, irmãos, eu olho para minha filha, fico triste demais quando ela fica doente, o pastor Léo também deve saber, de vez em quando eu peço a oração dos irmãos, eu coloco lá, e um dia desses, a gente foi para o hospital, eu coloquei a minha filha lá, para ela fazer o exame de sangue, ela precisa sempre fazer o exame de sangue, ela estava doente, ela estava com febre, e a enfermeira falou, pai, segura ela, para ela não se mover, porque a gente tem que tirar sangue, quando eu estava segurando a minha filha, a minha filha viu a agulha, então, toda criança, como qualquer outra, começa a se desesperar, começa a lutar contra você, e naquele momento, não tem jeito, eu tenho que fazer força, segurei com toda a força, eu e minha esposa seguramos ela, a minha esposa olhou para mim, começou a chorar, e eu falei, ah, não, não chora não, não faz isso comigo, e nesse momento, a agulha, a enfermeira colocou a agulha nela, e a minha filha começava a berrar, irmãos, berrar, é injusto, é injusto, eu falei, poxa, uma criança de três anos, gritando injusto, falei, poxa, que isso, escutando, escutando, ela gritando que era injusto, eu também gritei, Senhor, realmente é injusto, o que está acontecendo aqui, eu não sou o teu servo, eu não sou da obra do Senhor, porque o Senhor coloca tristezas e provações tamanhas na minha vida, porque, irmão, são várias as vezes que eu fui ao hospital, são várias, são quantas vezes, eu não consigo nem mais contar, irmãos, eu vou para o hospital, eu chego lá, as moças já me conhecem, as enfermeiras já me conhecem, tudo bom, para mim não está bom não, irmãos, chego lá, já fazem todo o preparativo, e uma noite, quando a minha filha estava se tratando, ela estava muito mal mesmo, muito mal, até a médica disse, ó, a sua filha está em um estado grave, ela precisa se tratar bem, eu, irmão, estava lá no hospital, ao lado da minha filha, na UTI, chorando, irmão, chorando, eu não conseguia parar de chorar, chorei a noite toda, irmão, a noite toda, a noite toda, falando, Senhor, eu estou frustrado, Senhor, isso me dá uma tristeza imensa, Senhor, por que o Senhor colocou, isso na minha vida, por que o Senhor está fazendo isso comigo, as mães que estão aqui, os pais que estão aqui, devem saber o que é isso, eu, quando eu era filho, não sabia, mas quando você é mãe e pai, você sabe o quanto dói ver o seu filho, né, ou a sua filha sofrendo no hospital, mas depois que, ela melhorou, irmãos, ela vai melhorando, vai se tratando, depois ela melhora, ela não pode nem frequentar a escolinha, irmãos, porque, principalmente nessa época do ano, porque todas as crianças estão gripadas, esfriadas, e acabam passando para ela, e no final das contas, tem imunidade baixa, para ela pode ser algo muito mais grave, do que para outra criança, e ela deve ficar em casa, irmãos, é triste ver uma criança em casa, ela não podendo brincar, ela diz, papai, eu quero brincar com as crianças da escola, eu falo, filha, não dá, não dá, mesmo diante de todas as frustrações, que possam haver na tua vida, você tem que colocar essas frustrações, diante de Deus, é isso que a palavra nos coloca, porque, Elias, diante de uma frustração, que estava atravessando sua vida, ao invés de colocar nas mãos de Deus, ele fugiu, fugiu para o deserto, amados irmãos da igreja central de Cascavel, coloquem a sua tristeza, coloquem seus problemas, coloquem suas frustrações, diante da cruz do Senhor, semana que vem vai vir um presidente do Supremo aqui, um tempo atrás esteve aqui o pastor John Oh, aqui parece que está virando quase uma igreja coreana, a Coreia, irmãos, foi, os primeiros missionários chegaram na Coreia, por volta de 1880, muitos missionários provindos dos Estados Unidos, missionários provindos do Canadá, muitos missionários provindos de regiões onde o evangelho do Senhor já era levado, no início os missionários, vendo a realidade da Coreia, eles se desesperavam, olhavam para o povo coreano e diziam, isso aqui não tem esperança, isso aqui não tem jeito, a gente não vai conseguir mudar isso aqui não, mas irmãos, eles continuaram a semear, semear a palavra de Deus, muitos missionários continuamente vinham, com a missão de levar o evangelho na Coreia, muitos missionários vieram, não somente vieram, mas foram martirizados, irmãos, martirizados na Coreia, hoje em dia, existem missionários, chamam missionários Nutella, os jovens, Nutella, aquele missionário que só faz a fundraising, leva a grana, aproveita a região, mora na melhor casa da região, mora, desfruta de todo o prazer que a região pode dar, faz a igrejinha, e quando acontece algum problema de saúde, volta para o país, para se tratar, veja, essas pessoas não tinham nem como voltar, irmãos, eles tinham que ficar lá, na Coreia, na Coreia você tem um cemitério dos missionários, missionários estrangeiros, até os nossos jovens, quando estiveram lá, visitaram, centenas de missionários morreram, martirizados, e estão lá, a tumba deles está lá, enquanto que nos dias de hoje, todo mundo quer trazer de volta, tem um louvor na Coreia, sobre missão, que diz assim, Senhor, eu vou enterrar meu osso, no lugar onde você, me colocou para servir, e assim, através desses missionários, que foram martirizados, e que sofreram, a Coreia se levantou, irmãos, a Coreia se levantou, de uma maneira tamanha, que em 1907, muitos, foram convertidos ao Senhor, foram transformados ao Senhor, no início, a situação era desesperadora, mas essa situação desesperadora, foi transformada, pelo mover de Deus, na vida dessas pessoas, pelos missionários, que levaram e semearam, o evangelho de Deus, e se você for observar, lá na Coreia agora, irmãos, as melhores faculdades, os melhores hospitais, são os hospitais, e faculdades, fundadas pelos missionários, hospital Severance, hospital fundado por missionários, a melhor faculdade feminina, em Hawaii University, é fundada por missionários, uma das melhores faculdades, da Coreia, e a ONCE, foi fundada por missionários, vejam irmãos, naquele momento, naquele instante, o coração deles, estava talvez frustrado, vendo a realidade, que se encontrava, mas, aquilo que eles semearam, foi colhido, porque, anos depois, o milagre, do avivamento, do despreitamento, na Coreia, aconteceu, e hoje em dia, a Coreia, é o segundo país, com mais missionários, enviados ao mundo, depois dos Estados Unidos, eu penso, o Brasil, dizem que o Brasil, é o terceiro ou quarto, eu desejo que o Brasil, alcance a Coreia, eu desejo que o Brasil, ultrapasse, até os Estados Unidos, porque o Brasil, irmãos, é um povo caloroso, um povo que tem amor, um povo que tem, alegria, se ou não, irmãos? Acho que não, amados irmãos, não se desesperem, em minha frustração, coloquem, nas mãos de Deus, pois o ministério, está nas mãos do Senhor, o terceiro ponto, que eu gostaria de compartilhar, é, experimente, o consolo de Deus, ele fará você, se levantar novamente, para, continuar, a sua caminhada, o versículo 5, da palavra de hoje, diz assim, deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo, tocou e lhe disse, levanta-te, e come, veja irmãos, esse homem, estava desesperado, esse homem, estava querendo morrer, diz o versículo, 4, ele mesmo, porém se foi ao deserto, caminhou de um dia, e vinha, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor, do que meus pais, quero morrer, chega, desse sofrimento, dessa frustração, ele se deita, e quando ele se deita, debaixo do zimbro, eis que um anjo, tocou e disse, levanta-te e come, irmãos, existe algo, que consola mais, ao nosso coração, ouvir essas, do que ouvir essas palavras, ele estava querendo morrer, irmãos, ele estava pedindo, para que tirasse a sua vida, mas quando ele se deita, vem o anjo do Senhor, e diz, levanta e come, o que isso quer dizer, irmãos, o que isso quer dizer, irmãos, que o teu tempo, não é agora, você tem obras, para fazer, tem mais coisa, para trabalhar, irmãos, tem alegria maior, do que isso, tem alegria maior, do que isso, irmãos, irmãos, está deixando claramente, Elias, você ainda precisa, continuar, eu vou fazer obra, através de você, vou usar a tua vida, para fazer coisas, sensacionais, e grandiosas, na vida de outras pessoas, essa mesma mensagem, está dando para a igreja, central de Cascavel, não se frustre, não se desespere, mas alimente-se, edifique, e fortaleça, pois vou usar vocês, vou usar a igreja, de Cascavel, para fazer a obra do Senhor, Amados irmãos, eu vou contar, uma breve ilustração, e vou encerrar, a mensagem de hoje, na igreja Água Viva, nós temos, uma noite, chamada, Noite Água Viva, é uma noite, onde nós convidamos, amigos, parentes, e pessoas próximas, para conhecerem a Jesus, creio que os irmãos também tenham, muitas pessoas só voltam, que não conhecem o Cristo, e a nossa igreja também faz isso, eventos que nós realizamos, uma vez a cada três meses, uma vez a cada dois meses, depende da situação, e, se você for, na Noite Água Viva, você tem um momento, de celebração, de culto, e depois da celebração, nós temos um momento de jantar, um jantar, fantástico, um jantar preparado, especialmente, para aquelas pessoas, e, geralmente, os garçons, que servem nesse jantar, são, os membros de nossa igreja, todos, todos, estão servindo a igreja, presbíteros, diáconos, mordomos, irmãos, servindo o jantar, e, numa dessas noites, Água Viva, tivemos, um convidado, esse irmão, irmãos, estava, pensando, em suicidar-se, ele olhava, para a vida dele, e dizia, poxa, eu prefiro, me matar aqui, nada está, dando certo, eu vou parar, por aqui, mas, foi nesse dia, onde ele estava, pensando, em se matar, que ele recebe, uma mensagem, chamando ele, convidando ele, para uma noite, Água Viva, ele, tomou a decisão, acho que eu vou, nessa noite, Água Viva, essa vai ser a última vez, se, nessa última noite, que eu vou conhecer, essa igreja, eu não for tocado, eu vou me matar, imagina, irmãos, e assim, ele veio, a noite Água Viva, essa noite, de celebração, que nós tivemos, pela graça de Deus, o coração dele, foi tocado, o coração dele, foi tocado, para continuar, na nossa igreja, e continuar, também, para servir, a obra do Senhor, e esse irmão, continuou, na nossa igreja, servindo a Deus, um homem, que queria se matar, o homem, que queria acabar, com a sua vida, e esse irmão, esse irmão, que eu estou falando, irmãos, ele está aqui, conosco, ele é um milagre, para mim, eu olho para ele, é um milagre, irmãos, não é verdade, irmãos, uma pessoa, que estava pensando, em se matar, mas encontrou, Cristo, encontrou a palavra, encontrou, a Jesus, e houve, uma transformação, na tua vida, pois hoje, ele está aqui, conosco, e também, ele deseja, entrar no seminário, para servir outras pessoas, glória a Deus, a gente fica frustrado, na noite de água viva, quando poucas pessoas, vêm no outro domingo, à igreja, mas, por uma alma, irmãos, por uma alma, basta para nós, para que nós, continuemos com essa obra, a gente faz uma festa imensa, irmãos, é muito cansativo, é muito sofrido, mas por causa de uma alma, uma alma, como esse irmão, que está aqui conosco, nós fazemos, isso, isso nos traz o que, uma alegria imensa, em nosso coração, da mesma maneira, irmãos, Elias, deveria continuar, o versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força, daquela comida, caminhou 40 dias, e 40 noites, até Oreb, o monte de Deus, o monte de Deus, o monte de Oreb, o monte Sinai, onde agora, ele receberia as instruções, para continuar o teu ministério, amados irmãos, talvez você, nesse momento, esteja no Carmelo, vivenciando da vitória, ou talvez, nesse momento, você se encontre no deserto, vivendo a frustração, a tristeza, das falhas que acontecem, na tua vida, mas lembre-se, o nosso objetivo, o nosso propósito, é chegarmos ao monte Oreb, o monte de Deus, para que assim, recebamos a palavra, para continuarmos, fazer a obra do Senhor, que seja assim, a igreja central de Cascavel, uma igreja, que se alimenta, e que se fortifica, para sempre fazer, a obra de Deus, para a glória do Senhor, amém, oremos?